Vem 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 Um só um só um só Dois Diga Mais velho Obito atipado, falo zero parado suave Banheiro O 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 Eu tô indo pra U.A, que não tem nada ligado. Eu tô indo pra U.A, que não tem nada ligado. Eu tô indo pra U.A, que não tem nada ligado. Spide... Free out. Deploying flashbang. Flashbang. PADO M off-off-off-off! Eu vou cá aqui! Liga, 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 liga. Eu vou te quieto, eu vou te quieto! Que o cara tá mal, ele andando me! Esse aqui bem, esse aqui bem. Bombi! A bomba é nossa. A bomba é nossa. Onde está a bomba? Estava para cima. Estava para cima. Estou na costa. A água. Estou redondo. Ele roubou a bomba. 200 turistas ganham! Vamos lá! Vamos lá! Iiiiiiii! Iiiiiiii! Que carico! Nunca foi. Sempre foi. Tem liga. Está aí. É 80. A ganha é mata. Não é que não está. Está aí, sapão. Laying down smoke. Fire in the hole. Está bem no A. Está bem no B. Lógico. Último estava B. Ele vai avançar lá hoje. Está bem no B. Está bem no B. Está bem no B. Meio. Laying down smoke. Olha essa pão. Meio. Meio. Tem uma W lá na batida R hein velho Ah liga, liga, liga Ele saiu eu acho Tá liga Último liga Segura a munição Mangão, fica na B Mangão Boa Ação assim 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 Tô com a costa já Tô com a costa Ah, tá forte Ótimo Não, ninguém falou nada Tava sim né, tava tudo show Até o Rocha falou que a gente ia perder Ah, mais um, menos É, nada, menos 27 Acabre Cimento, cimento Passou a bola Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Cimento Ah, desceu Desce Desce Saco poxa Olha a tapa Desce 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 Quero Têm vindo pra B aqui Não acerta Não acerta Rá Coma não, você me ferrou de um jeito velho Tinha um aqui, mano Guarda, guarda, guarda tá ali tá ali na madeira não vi esse maluco guarda hoje guarda hoje guarda hoje último round sem tempo irmão sem tempo me já viu bom já 3,5 mais um NICE MAGÃO Vamos fazer isso aqui Liga, Liga Corte I´m throwing a grenade I´m throwing a flashback You are a f*** Liga, Liga Corte 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 O que é isso? O que é isso? Banheiro, banheiro, banheiro Foi fundo eu acho Ele foi fundo, ele tava aqui Além de ir pro lado Ele é saído A backup A backup Vamos criar um problema A backup Pelo menos A backup A backup Ah velho, forte, forte Tão água, tá Tão vim balas e um só De Atenção Acho que o laranja foi Forra o desfile. Tem a ideia Meu deus, ele me carga velho Os dois maiores aqui E aí fundo, fundo Olha o Luiz Raimito aí, velho. Acho que vai ter corte ali. Vou entregar. Ficamos para o fundo. Peguei aqui. Vai ver, vai ver. Vai poder ver o outro lado. Já tá no céu, cara. Tá mesmo. O cara vai te pegar aqui com costas. Mano, só vale uma. Tá legal, né? Só vale uma. Pode estar costas já. Mano, a roupa de só um. Ele tem. Ficou muito pouco. Camino BR vai ganhar um dia. Camino BR vai ganhar um dia? Camino BR vai ganhar um dia? Por aqui, Fresh. Que da moda, velho. Vou postar essa pedra aqui nessa smoke. Bora, fi. Deixa de beitar. Beitado. Tá na costa. Beitado, Magambo. Eu beitei o Magambo, cliente. Magambo, vem cá, Magambo. Ah, caralho. Sem liga. Liga, liga, liga. Voltou. Ô, Biggs. Ele me matou naquele lugar que eu subi, velho. Ele estava naquele lugar? Não. Eu subi lá e me matou. Corre. Olha o velho com fundo. Ah, mais um. Não, ele vê o Costa. Ele vê o Costa. Puxa, dá bem. Vai subir, liga. Vai subir. Eu tenho um fundo, meu banheiro, casaco. Eu vi ele. A rua. Morreu, morreu. Perna! Não. Dois fundos, dois fundos. Dois embalos, dois embalos. Espera pra ver, espera pra ver. Cadê, velho? Tá passeando. Calma. Calma. Mais um, mais um. Não foi esse, não foi esse. Pera aí, Ruj. Acima. Calma. Foi aí, Paul. Liga-chon. Calma. 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 Calma.